O Tronco da Velha Paineira A chuva branda que caía, lindo broto de novo cresceu Com os galhos cheios de vigor, novamente ela floresceu As flores têm outro perfume, chegando a causar ciúme Ao alguém que um dia lhe abateu Paineira o seu próprio amigo, que jurava tanto amor Na sua sombra refrescava, nas tardes de grande calor Sem piedade lhe derrotaste, sem sentir um pouquinho de dor Ele se foi, mas não previa Que seu bruto se transformaria Nesta nova baineira em flor Paineira o seu destino Como dele não foi nada igual Ele a tempo já é finado E você continua legal Ressuscitada pra vida Através de um milagre real Com seus galhos cobertos de flor Representa a paz e amor Para essa planta imortal Paineira ressuscitada Robusta e bem resistente O descanso dos boiadeiros Como era antigamente Poderosa margem da estrada Torna alegre aquele ambiente Tenho fé que essa fortaleza Cubra o espaço com sua beleza E que sirva o povo para sempre O descanso dos boiadeiros O descanso dos boiadeiros O descanso dos boiadeiros A partir de baixo